Joga é o Bruno Tabata fazendo a sua segunda partida nesta Libertadores da América. Belíssimo, Allianz Parque, Lota Tasso, e aí você vê a arbitragem. Já já Aradine Basso vai falar sobre esse árbitro uruguaio, Esteban Oston, Atlético Paranaense. E daqui a pouquinho vamos conhecer as feras do furacão. Aí você vê o Gustavo Gomes e do outro lado o general Tiago Heleno. Em Curitiba, o goleiro é o Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Tiago Heleno e Abner. No meio de campo o Fernandinho, o Eric, que está jogando no lugar do expulso. Ali você vê os jogadores do Palmeiras e agora vamos para as feras do espetáculo. No Palmeiras o Everton é o goleiro, depois tem o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e o Piqueireiro. Do Luiz Felipe Scolari, mas hoje quem fica no banco de reservas é o Paulo Turra. O seu assistente está aí no detalhe. Tudo pronto. Começa a rolar. A emoção só está começando aqui no campo do SBT. O espetáculo limpo e as duas equipes busquem o gol. Ali você vê o Tabata já recuperando essa bola em cima do Canóbio, fazendo o toque à frente. E tem muita habilidade. Coladinho no programa do Ratinho, você vai... A confiança do palmeirense. Olha só a chegada do Palmeiras. Tem o Scarpa e tem também o Rony. A tentativa é com o Rony. Vai sobrar para o Scarpa. Gol! É do Palmeiras! Na primeira arrancada, a bola para o meio da zaga do Atlético Paranaense. O corte errado. Ela não chega no Rony. Gustavo Scarpa, sempre batendo muito bem na bola. De primeira, Rafael Scarpa. Olha o Rony. Vai embora o Scarpa. Bateu para o gol. A defesa não tem sobra. Afasta de qualquer maneira o Eric. Dando espaço para o garoto Scarpa. A tentativa do Palmeiras de novo. Ali o Fernandinho. Coloca a bola na frente. Pode pintar um contra-ataque da equipe do Atlético. Mas o árbitro está parando o lance. Aí, no detalhe, você está vendo o Fernandinho. Acabou pegando essa falta do Fernandinho. Em cima do Dudu. Passa o Marcos Rocha. Pede a bola o Rony. A tentativa é para o Rony. Ele faz o toque atrás. Para o menino. Ajeitou. Bateu. Olha só o Dudu. Chegando. Tira de cabeça de qualquer maneira o Pedro Henrique. Para o Marcos Rocha. Zé Rafael. Ele e Fernandinho. Ele e Fernandinho. A falta do Fernandinho. Em cima do Zé Rafael. Está faltando isso. Fernandinho marcar melhor. Dando muito espaço para o Zé Rafael. Diba. Sai do Tabata. Vem pelo meio o Kelvin. Vai bater para o gol. Encheu. Jogador uruguaio. Levantamento feito. Vai em céu. Dudu. Vai passando também. Escapa. Dudu. Limbou. Ajeitou. Dessa vez o Dudu. Tenta sair da marcação. Dudu. Faz um giro. De um lado. De outro. Chama a falta. E a falta está marcada. O jogo é ótimo, né, Edilson? Porque o Furacão veio para cima, né? Sobretudo com o Kelvin. Com a excelente lateral. Sai para o jogo. Abre com as pontas. Menino. Já deu a opção ao Rony. Menino. Menino. É o Kelvin. Vai para a bola. Acerta a barreira. Gustavo Gomes. Marcos Rocha. Futebol. Não é sim. Que é bom jogador. Passa o Fernandinho. A bola vai ficando com o goleiro. O SBT. Tentativa com o Canóbio. Acabou fazendo a frente o Rony. Vai chegando aqui do outro lado. Tabata. Tenta o Rony. Perigo ao gol do Bento. Dali vem o cruzamento para a boca do gol. Olha o Canóbio. Vai pintar o cruzamento. E você vê a sinalização do menino. Você vê a sinalização também do Piqueires. E esse é o Everton. Opa. Ali o Alex Santana se desentendendo. E pintou o car... A bola aberta, cheia de efeito. Subindo Tabata. Dominou Tabata. Piqueires passa. Tabata bate. Chega junto o Pedro Henrique. Rouba a bola. Mas tocou boa bola para o Dudu. Fuzilar. Thiago Heleno se colocou. O levantamento feito. O mundo conseguiu roubar a bola. Lance normal. Tocou para o Rony virar para o gol. Faltou pouco. Boa bola enfiada. Chega Kelvin. Que bom. Lança em cima do Alex Santana. Descora o cruzamento. Do Thiago Heleno. Marcos Rocha põe essa bola lá dentro da área. Vem o toque de cabeça. GOOOOOOOL! Gustavo Gomes! Ele apareceu feito um atacante. Feito um centroavante. Um ponta de lança dentro do Caldeirão. A bola foi alçada lá para dentro. Ele no primeiro poste. Resvalou de... Fernandinho. Olha o cruzamento. Olha o toque. Vai pintar o gol do Furacão. GOOOOOOOL! O PABLO NÚMERO 5! Troca de passes dentro da área do Palmeiras. O PABLO foi lá. Entrou com tudo. Um passe daqui, outro... particulio... GOOOOOOOL! Davide Terrens! GOOOOOOOL! Davide Terrens! GOOOOL! Davide May very well... ....have brought down the green giants of Palmeiras! Atletico Paranáense